O mercado de commodities está aí, o Maurício Bellinello também, a quem eu agradeço. Boa tarde para você, Maurício, tudo bem? Está em Curitiba, como é que está o tempo por aí? Está quente, Braga, boa tarde, boa tarde a todos. Esquentou um bocado, mas já estamos falando que vira hoje à tarde, já não ia de manhã mais tardar, mas não mais como estava não, viu? Já bateu 400 milímetros de chuva aqui em Curitiba esse mês, mas parece que agora vai dar uma sossegada. Só chuva, mas chuva normal de calor mesmo. É, 400 milímetros não é pouco não, pelo contrário, é um aguaceiro que se abateu aí sobre Curitiba e várias regiões aí do sul do país. Agora, o que a gente tem acompanhado, primeiro, gostaria de saber de você que você é um especialista também, não só no mercado de commodities agrícolas, mas no commodity, no caso aí, de petróleo, né? O que aconteceu com a Petrobras? Dá para poder ter uma relação nessa queda de preços anunciada ou de valor de 32 bilhões de dólares? É isso? 32 bilhões em perda no valor da Petrobras, mudanças no estatuto? Isso interfere diretamente no mercado? O preço do petróleo também? Da gasolina, do óleo e diesel aqui no Brasil? Ou não? Então, Braga, por incrível que pareça, a Petrobras, entre as petroleiras, né, Exxon, Chevron, estou até olhando agora aqui para não falar bobagem, né, mas a Petrobras, você tem uma ideia, entre março desse ano e semana passada, por assim dizer, a Petrobras chegou a subir 106%, Braga, 106, né? Ou seja, sim, ela está caindo agora, junto com o movimento global nas petroleiras que começou no dia 20, segunda-feira, né, então agora ela está caindo, mas assim, só para te dar uma ideia, ela está na cotação que ela estava dia 11, ou seja, há 10 dias atrás, 13 dias atrás. Então, é assim, tirando o lero-lero, né, quando a gente fala uma brincadeira, que é a retórica do mercado, Braga, nesse momento, para ser muito sincero, não passa de uma realização de lucros mesmo, depois de um movimento muito forte de alta, e só para te dar um número ainda melhor, né, na virada do ano, ali, na verdade, no meio do ano passado, entre agora e no meio do ano passado, melhor dizendo, desculpe, a Petrobras subiu 150%, Braga, é provavelmente a maior alta entre todas as petroleiras do mundo, né, Então, nesse momento, a Petrobras, na minha opinião, não passa de uma realização simples de preços, até porque o próprio petróleo, né, tirando de novo toda a retórica sobre o assunto do conflito em Israel, mas o mercado, sendo bem sincero, nesse momento, assim como já há muitas semanas, pelo menos no petróleo, pressão alguma, Braga. Na verdade, continuando desse jeito, é muito provável que a Petrobras deva anunciar, eu espero que até o final de novembro, um novo, uma nova queda nos combustíveis diesel, né, e gasolina. Diesel subiu um pouco, mas a gasolina deva voltar a cair, o diesel deva retornar um pouco. É, tanto é que o petróleo hoje tem uma queda até aqui acentuada, nesse momento, né, até o final da tarde, negociações, para ter uma ideia, lá, o WTI, lá em Nova Iorque, 83,58 dólares, uma queda de 2,23% do petróleo, Brent, lá em Londres, está nos 88 dólares, abaixo, portanto, daqueles 90, o que foram cravados, 94 recentemente, né, uma queda de 2%, o mercado está realizando, porque tudo tem uma justificativa, né, ou seja, é o Oriente Médio, o conflito no Oriente Médio, antes era a Rússia e a Ucrânia, e aqui a Petrobras, realizando, por uma motivação política, caem os valores, né, tudo tem um porquê, mas, na verdade, é uma realização, né, de lucros, como você está me dizendo. Isso, Braga, na verdade, eu sempre brinco que o mercado sempre espera uma desculpa, né, para começar a fazer um certo movimento. O petróleo mesmo, entre o final de junho, quando ele estava 67 dólares, ele bateu 95, ali no meio de setembro, final de setembro, né, Braga? Então, é uma alta de mais de 40% em questão de três meses, e agora, obviamente, ele está realizando de novo, né, a grande resistência dele agora, Braga, está na faixa dos 80, redondo. Então, ele agora está em 83, está dentro daquela faixa normal ainda de realização. Nada muito grande, assim, para ser muito sincero, não tem nenhum grande movimento no mercado de valores como um todo hoje que não passe de uma realização, Braga. Mesmo no mercado de ações, o mercado está literalmente subindo 0,03%, ou seja, meio que parado mesmo, né, não temos muitas novidades, e também é bom deixar claro que a partir do início de novembro, Braga, o mercado começa realmente, historicamente falando, a entrar numa fase já mais calma, meio que finalizando o ano, né, então essa época agora aqui, ou a gente tem um fato novo, né, que ninguém estava esperando, que possa causar uma volatilidade incomum, ou realmente não se espera que os preços devam mudar muito, e isso não é no petróleo, não é no mercado de ações, veja como, por exemplo, até nas commodities agrícolas mesmo, a soja está brigando em torno desses 13 dólares aí há quantas semanas já, né, ou seja, o mercado como um todo, pelo menos desde o meio, final de setembro, encontra-se sim num mercado um pouco calmo mesmo, viu? Bom, diante dessa situação, né, a soja, depois do relatório de ontem, não tem mais relatório de qualidade da safra praticamente posta, finalizada, ou a ser finalizada nos Estados Unidos, a soja está brigando, como você mesmo disse aí, por base dos 13 dólares, agora 12 dólares 91,88, tem uma alta de 0,37, mas está no patamar positivo, está oscilando bastante, é hora de pensar, né, com um valor desse, e um dólar a 5 reais, exatamente, o dólar está a 5 reais agora, fazer uma trava, uma operação, para o dólar ou para a soja nesse momento, qual que seria a alternativa para o produtor, né, que vai ter a safra só lá na frente, com dificuldades? Então, Braga, o mercado hoje, como eu falei, está muito parado, o dólar nesse momento cotado a 5 reais redondo, né, vindo daquela cotação de ele bater os 5,22, 5,21, ali perto do início de outubro, né, então nesse momento eu espero para a próxima semana, ou para as próximas duas semanas, o início de um movimento de alta no dólar, dando uma respirada depois dessa queda de mais de 20 centavos, né, então nesse momento eu pessoalmente não acho um bom ponto para travar dólar, porque o bom ponto era perto dos 5,20, você provavelmente conseguiria ter travado a dólar para maio do ano que vem, perto dos 5,40, 5,35, né, Braga, então nesse momento não, o contrato de soja que você falou dos 12 e qualquer coisa, 12,92, né, é o contrato novembro, e o contrato novembro, Braga, ele literalmente está acabando, né, o contrato atual, que é o contrato mais líquido nesse momento, é o contrato de janeiro, que está contado a 13,11 dólares, né, então é isso, amanhã, provavelmente na sexta-feira, o contrato novembro literalmente acaba, né, e aí a gente já fala do contrato de janeiro. Nesse momento, para ser muito sincero, eu sempre brinco com o João, né, que você deve travar aquilo que está bom, né, soja caiu um montão, né, o contrato março, que é o contrato que eu tenho monitorado mais de perto, que é a entrada da nossa safra, o bom ponto era perto dos 14,20, né, que foi ali no final de agosto. Nesse momento, eu, na verdade, tanto na soja quanto no dólar, eu estou aguardando um bom momento para aguardar o preço parar de subir até a gente conseguir uma nova janela. Quem agora está perto de um ponto muito bom de travamento, Braga, é o café, né, o café veio ali de um dólar e 45, alguma coisa assim, perto do início de outubro, e nesse momento, perto de um dólar e 70, né, retornando aos preços lá de junho, maio, nesse momento. Então, ele é o que está, das commodities que eu acompanho, é o que está mais próximo de dar uma janela muito boa de travamento, mas ainda também não diria que é um bom travamento, por quê? Porque não parou de subir. Então, a gente não segura o foguete subindo, né, Braga? É, bem, isso é sempre o recado que você dá, né, não segura o foguete quando está subindo. Está 200 dólares, dá uma olhadinha o café lá na B3, David Aluz, 200 dólares bateu a saca nas últimas negociações, tem como colocar o café lá na B3, está aí 204, ou seja, uma alta de 2,12%, estava 4 dólares a mais aí, ou 400, né, 2 dólares mais 4, né? Isso. Alto de 2,12%. Então, não é o momento, é observar e pode ser que suba mais, ou pode até estacionar, ou até cair, né, mas está subindo, é o momento de subida no mercado. Exatamente, Braga, eu posso dizer por mim, né, eu estou numa posição comprada no café, que a gente montou ali, mais ou menos, no início de outubro, né, isso em Nova Iorque, né, perto de 1,46, 1,47, e eu não arquei ainda, não. Ou seja, está subindo, deixa subir, provavelmente amanhã, quem sabe na semana que vem, a gente tome uma decisão sobre um resultado parcial, ou seja, fechar um pedaço, ou seja, digo para os outros o que eu faço com o meu dinheiro sempre, né, nesse momento, o café deixa subir, Braga. Deixa subir. Bom, tem mais algum curso agora para o mercado de introdução de commodities? Tem mais uma turma ainda até o finalzinho do ano? Tem sim, Braga. Está recebendo inscrição já ou não? Tem sim, Braga. A gente abre inscrições na segunda-feira que vem para a décima quarta e última turma do curso de introdução, né, última turma de 2023 para o curso de introdução às opções agrícolas. Olha que legal, né, soja está alinhando, café está alinhando, boi gordo está alinhando, está muito bonito, inclusive, para começar a estratégia de defesa para o ano que vem. Então, você que quer aprender os primeiros passos como fazer isso, não perde tempo, é a última turma de 23 e em 24, provavelmente, eu só vou conseguir ter a turma lá para março do ano que vem, quando provavelmente todas essas safras já meio que acabaram. Então, lembra disso, você que quer participar, manda uma mensagem de texto para o WhatsApp da Kátia nesse telefone, fala, Kátia, quero participar do curso do Berinella, do curso do João, né, a primeira aula já vem logo na sequência da abertura, são três aulas ao vivo onde eu fico duas horas, cada uma delas, tirando todas as dúvidas dos agricultores, mais dez horas de conteúdo gravado com toda a teoria do curso de introdução e você vai poder acessar você, seus parentes, quem você quiser que também faça com você, durante um ano inteiro todo o conteúdo pode ser acessado. Então, é isso, não perde tempo, manda mensagem para a Kátia agora, para você não perder tempo, a gente já abre inscrições, como eu falei, na segunda-feira da última turma Braga de 2023. Maurício, um abraço para você e até amanhã. Se Deus quiser, Braga, uma ótima tarde a todos.